E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre como sair somente da guerra de preço da Black Friday, possíveis alternativas e como que você tem que preparar a sua cabeça pra ter ideias diferentes e tentar assim, não depender só de ter o melhor preço nessa Black Friday. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, né? Antes da gente começar a falar de algumas opções, eu quero te dar dois recados. O primeiro é se você não tá inscrito no nosso canal ou não tá seguindo o nosso Instagram, já ativa e começa a seguir o nosso Instagram e também se inscreve aqui no canal, ativando o botão inscrever-se no YouTube. E o segundo recado que é muito importante é que um pouco do que eu vou te falar agora é o que a gente tem falado e o que a gente tem buscado com os eventos que nós estamos organizando juntos aos Marketplace. Então, nós temos eventos, já aconteceu o evento com o Mercado Livre, tem evento que vai acontecer agora com o Magazine Luiza, acontece com a Amazon, acontecerá com a B2W, terá o evento da Trey, que é onde nós temos tentado puxar ideias pra que você possa fazer uma Black Friday diferente, mas também ter ideias diferentes pra essa Black Friday, tá certo? Então, os links estão todos aqui embaixo e se você estiver assistindo no Instagram, corre lá no meu feed, eu fiz um destaque, eventos, porque muitos deles você acompanha da sua casa 100% de graça, tá bom? Então, vamos lá agora. O que a Black Friday é preço e que é muito importante a gente ter um bom preço na Black Friday, isso é claro, nítido, notório, porque muitas pessoas guardam o dinheiro pra gastar naquele momento. E aí a gente tá disputando uma atenção. Mesmo que eu não tenha muitos concorrentes fazendo loucura, às vezes, no meu produto, eu tenho que ganhar, né, desta pessoa que está com o dinheiro do comprador, a atenção e o motivo pra que ele compre de mim naquele momento. Quanto menor a minha oferta, mais difícil fica falar pra ele, ó, dê preferência a esse meu produto, porque ele tá numa condição especial, tá? Então, por isso que muitas coisas vêm, né, quando estão com preço muito mais agressivo. Só que, dentro da estratégia e dentro do quanto você conhece a sua audiência, você consegue encontrar alternativas pra fugir um pouco disso. O Google tem trazido em campanhas, não, desculpa, em dados, né, que muitas pessoas já estão olhando pra confiança do canal, já estão olhando, é, realmente pra confiar no canal que eles estão comprando, deixando de ser só preço. Então, quando a gente vende em marketplace, quando a gente vende em vários marketplaces, a gente tem um superpoder, tá? Ou, no meu ver, a gente ganha autoridade pra falar por eles, certo? Porque você entrou, comprou de mim no mercado livre, então, se eu te impactar de novo por dentro do mercado livre, ou se eu te impactar de novo com uma oferta similar ou trazendo a confiança que você tem naquele canal, eu consigo aproveitar. Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? Você tem listas de clientes pra cada canal que você vende. Então, separe esses clientes pra que você possa apresentar pra eles como o marketplace, fazendo aquela oferta, sendo muito mais interessante pra que ele compre de você. E, automaticamente, quebrando e cortando um caminho, porque você vai impactar ele diretamente, seja no WhatsApp, vou até deixar uma ferramenta legal aqui embaixo que chama WhatsApp Maker, tá certo? Que é um automatizador de WhatsApp, você consegue fazer isso. Ou, pelas mensagens que o canal permite, ou por um SMS, da forma que for, tá certo? Então, você consegue furar esse caminho. Ou criando um público no Facebook e anunciando pra esse público de forma similar, de acordo com a lista de telefones que você tem. Nós temos vários dados que são importantes. Por quê? Nós não precisamos ter as melhores ofertas, primeiro ponto, pra todo mundo dentro do Brasil. Você não concorda comigo que, se você vende bem pra uma região, se você tiver, se ela já é a região que mais compra de você, se você tiver boas ofertas pra aquela região, se torna interessante ofertar algo pra esse pessoal, você precisa lutar pra ter uma boa oferta pra aquela região específica que já é a que compra mais de você. Esse é um outro ponto. Se você tem listas de clientes, falando até de... Agora, vou usar um pouquinho de exemplos de vários marketplaces. Se a gente sabe que o pessoal do Magalu usa muito o aplicativo, ou quem não usa, vai usar. Eu não consigo fazer um gancho e aproveitar a condição que eles estão colocando de frete grátis acima de R$99, que foi uma das vantagens que eu falei no vídeo do Magazine Luiza. Vou deixar o link aqui embaixo pra que você escute de novo. Não seria interessante eu impactar uma pessoa que já comprou naquele canal com essa condição? E aí, o preço vai estar legal, mas, além disso, eu estou usando um punch, que é usar um benefício do canal. Quando a gente olha pra B2W, não faria sentido eu impactar pessoas que têm prime, pessoas que usam muito cashback. Então, eu separo clientes que fazem esse tipo de compra e que usam desse tipo de benefício e impactam eles com esse benefício, porque esse benefício é um decisor de compra, às vezes até maior do que o preço. Então, eu vou saindo um pouquinho daquela condição. Ou até mesmo, eu encontro clientes que compraram numa condição sempre buscando frete grátis, no caso do Mercado Livre, ou compraram da sua oferta do full, buscaram alguma solução diferente ali que você consiga puxar um diferencial e reaplicar esse diferencial pra essa lista de clientes. Então, você tem uma lição de casa, que é pegar a tua lista aí dos clientes que compraram os produtos similares, porque eu já estou falando com você de objetivo, a gente já está falando de produtos, já faz um certo tempo. Então, eu vou partir do ponto de que você já entendeu que você não vai fazer Black Friday em todos os seus produtos e que os seus produtos têm que ser segmentados pra cada canal, o que você vai fazer com cada um dos produtos, porque uma oferta funciona melhor em um canal, melhor em outro canal, melhor em outro canal, pra que você tenha clareza de como você vai usar efetivamente isso agora na Black. Então, o próximo ponto que a gente está falando é realmente de segmentar esses caras pra que você possa separar. Falei isso no evento que a gente fez quarta-feira passada do Mercado Livre, que também está disponível, que eu também vou deixar o URL aqui embaixo pra você poder assistir, que foram só sobre coisas pra fazer no Mercado Livre. Mas o conceito de ter uma segmentação, ela é importante, porque você segmenta e você consegue ter boas ofertas pras pessoas corretas. A gente não precisa ter boas ofertas pro Brasil inteiro comprar. Eu preciso ter boas ofertas pra quem compra de mim, comprar de mim de novo, certo? Alinhado ao seu objetivo, tá? Então, esse é mais um ponto aí pra você sair da casinha e parar com essa dúvida, com essa disputa apenas de preço. E no meu ver, quem vai conseguir fazer uma Black Friday com uma lucratividade maior, quem vai conseguir fazer uma Black Friday, realmente executar uma boa Black Friday é quem vai se preocupar em fazer a sua Black Friday e não fazer uma Black Friday dependente das ações dos canais, certo? Por quê? E aqui eu não tô falando de vender em canais próprios ou vender pro Instagram ou vender pro... Não, não. Tô falando sim de você conseguir fazer boas ações pros canais que você vende e você ser o responsável pelo disparo, pela ativação daquelas ações junto com os clientes. E aí você fala, pô, Aline, mas qual o benefício? Se eu vou fazer o trabalho aqui, eu tô lá segmentando, eu tô fazendo, eu tô tendo todo o trabalho pra mandar uma ação pro meu cliente sendo que eu já pago um percentual. O que você tá fazendo é emprestando o nome desse canal, a confiança que esse cliente tem nesse canal e você tá trazendo pra si. Só que você tá fazendo algo diferente do que muitos dos seus concorrentes que só vão esperar o movimento cair ou a chuva cair pra que eles possam aproveitar aquilo. e você vai tá cortando um caminho, tá? Então, esse é um ponto. Antecipar Black Friday é interessante? Eu faria uma antecipação mais no sentido de oferta e de interesse pra que você segmente ainda mais. Então, você tem lá uma lista inicial de mil clientes, tipo, 500 clientes, 50 clientes, que sejam. Se você tem 50 clientes é porque você vende pouco, então, ainda, a sua meta, cara, se você vender 10 pedidos de um produto, você acabou de fazer 20% a mais do seu mês se você vender naquela Black Friday. Então, é proporcional. Então, vamos falar em um número de 500 clientes. Desses 500 clientes, você, às vezes, vai tirar que 50 clientes disseram que estariam interessados numa oferta X pra essa Black Friday ou estariam interessados na oferta de um produto X pra essa Black Friday. E aí, você passa a ter algo interessante pra pessoa correta pra que ela possa efetivamente comprar de você sem ficar pesquisando muito ou sem ficar levantando muitos poréns. Tá certo? Então, o meu ver hoje pra gente fugir da briga de preço é fazer isso daí. Conta pra mim o que você tem feito. Um grande abraço e valeu!